E entra a Flávia Monteiro, look na Flávia, no longo, estampado, floral. Bem verão. Pois é, mas estamos com a passarela aí só no inverno de 2022. Pois é, eu no verão daqui, né? E ele já adiantado, sempre assim, né? Peça mais usa, tem algum coringa, alguma coisa que tu mais curte do inverno, Flávia? Do inverno? Ah, eu gosto de blazer, é uma coisa que eu adoro, acho sempre chique, você tá agasalhada. Eu acho que ele dá um look mais clássico, uma coisa mais arrumada, então você pode botar uma camiseta, tá com calor lá num lugar, você tira, e tá com friozinho, você... Bom, tem nada com uma boa pashmina, eu sou fã dos meus paninhos. Nessa temporada a gente tem visto muito dourado, muito cristal, muita pedra, isso faz a tua cabeça ou não? Como é que é isso pra ti? Porque é uma coisa mais festa, né? É, não, faz, eu sou muito eclética na parte de moda, eu realmente não sigo uma linha, eu acho que eu sou um pouco... muito da forma como eu tô no dia, da festa que eu tô indo, do meu estado de espírito, acho que isso é mais importante. Como disse uma amiga minha, falou assim, não adianta você tá com um vestido maravilhoso no corpo se você não, é... como é que é, se você não veste ele, né? Você tem que tá vestida nisso, se sentindo nele, senão o vestido vai, né? Sabe-se lá pra Deus onde, né? E a pessoa não... Então eu acho que a gente tem que... é segurar a roupa, né? É o tal de você, tem que segurar a roupa que você tá vestindo, então isso depende muito do seu estado de espírito. Então eu vou da pedraria, eu vou do dourado, eu vou pro... pros grandes decotes, vou pra uma coisa fechada, pra renda, eu não tenho o menor problema. Vida profissional, projetos pra 2012, como é que tá esse primeiro semestre? Ai, bombando! Eu vou fazer a próxima novela da Record, é... Máscaras, do Lauro César Muniz, com a direção do Inácio Coqueiro. Qual o nome do personagem? É Eneida, e eu faço um triângulo amoroso com o Nicola Ciri e a Gisele Tchê, faço uma baiana. Olha só, agora eu não sei se eu faço uma baiana com sotaque ou sem sotaque. Ah, fora! Que bom que as outras emissoras, além da Rede Globo, também estão descentralizando essa história de novela. É verdade, graças a Deus, né? Porque aí eu acho que é emprego pra todo mundo, acho que tá todo mundo... Porque toda hora tem atores novos, né? É Big Brother que vira ator, é modelo que vira ator. Já se tornou normal, um tempo atrás era o... agora não, não é? Pois é, não, e agora a gente tá meio que trocando, né? Quer dizer, o ator que vira diretor, o diretor que vira, né? Eu, por exemplo, eu tô dirigindo o documentário da Ana Botafogo, também tô seguindo, que é um projeto meu já há três anos que tá comigo. Eu tô filmando a Ana, venho filmando, tô na parte burocrática do documentário, mas a gente continua filmando ela. Então esse, eu como diretora, meu primeiro documentário, a vida da Ana Botafogo. Obrigado, Cláudia. Imagina, querido, beijo. Bom dia.